Bem-vindos, Albo da Guinerd! Vamos conferir os filmes mais aguardados para o mês de março, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom, galera, vamos direto então. Já no dia 5 de março, a gente tem a estreia do filme Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. E esse é um filme de animação da Disney Pixar, que vai contar a história de dois irmãos elfos que vão entrar numa aventura para descobrir se ainda tem magia pelo mundo. E no dia 12 vai estrear A Maldição do Espelho. Aqui o fantasma da Rainha de Espadas, ele está sedento por sangue e as vítimas são alunos do internato que está localizado ali numa antiga mansão. É, e por diversão, esses alunos fazem um ritual na frente do espelho de chamar o espírito da Rainha de Espadas para realizar o desejo deles. Mas o que eles não sabem é que a Rainha de Espadas vai atrás de cada um deles. Bom, aí nesse dia a gente tem a estreia do filme Bloodshot. E o Bloodshot é um novo filme baseado nos quadrinhos da Valiant Comics. E aqui um ex-soldado com poderes especiais morre e depois é ressuscitado com a ajuda de tecnologia. E como ele teve a memória apagada, ele vai tentar descobrir quem ele é e vai se vingar de quem causou isso nele. E esse filme é com o Van Diesel. E nesse mesmo dia vai estrear O Oficial e o Espião. É, e o filme ele é baseado numa história real, né? Em Paris, no final do século XIX, o capitão Alfred Dreyfus é um dos poucos judeus que faz parte do exército, né? E no dia 22 de dezembro de 1884, os inimigos dele conseguem que o Dreyfus seja acusado de alta traição. Então ele é sentenciado à prisão perpétua no exílio. Aí o investigador picoar, ele decide seguir as pistas pra desvendar o mistério por trás da condenação do Dreyfus. E a direção aqui desse filme é do Roman Polanski. E no dia 19 vai estrear Um Lugar Silencioso, parte 2. Bom, a primeira parte, assim, foi um grande sucesso, assim. Realmente foi um filme de terror muito inovador e extremamente bem feito. Inclusive a gente já tem vídeo aqui de análise no canal. É, aqui a família ela é obrigada a se aventurar agora por áreas desconhecidas, né? E tem que enfrentar muitos perigos pra conseguir sobreviver, né? A direção de novo é do John Krasinski e no elenco tem de novo aqui a Emily Blunt. Aí no dia 26 de março, a gente tem a estreia do live action da Mulan. E aqui nesse filme da Disney, né? A gente vai ver a lenda de uma jovem ali destemida, né? Que arrisca a própria vida por amor e a família e a pátria, né? Pra se tornar uma das maiores guerreiras de toda a China. O imperador da China, ele decretou que toda a família deve contribuir com o integrante pra servir ao exército imperial, né? E a Mulan, ela resolve substituir o pai dela que tá doente. E vai no lugar dele defender a nação ali contra os invasores. Ai, vou te dizer que pelo trailer, assim, eu fiquei arrepiada. Acho que vai ser um grande filme. Oi, agora a gente vai trazer pra vocês os lançamentos da Netflix. No dia 6 vai ter troco em dobro. É, o Spencer, um ex-policial e ex-presidiário, e o aspirante a lutador, o Hulk, e eles se unem pra investigar uma conspiração ligada à morte de dois oficiais de Boston, né? E esse filme é com o Mark Wahlberg, né? Ai, no dia 13 de março, a gente tem a estreia do filme Lost Girls, Os Crimes de Long Island. Bom, e aqui desesperada pra encontrar a filha desaparecida, uma mãe procura a verdade e ajuda a expor uma série de assassinatos não resolvidos. Esse filme é baseado numa história real e pelo trailer pareceu ser muito bom. E aí, pessoal, qual desses filmes que você se empolgará mais? Comentem aqui embaixo pra gente saber, dêem um like nesse vídeo. E até a próxima!